Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo pantufo, em casa é gostosinha Mas fora passo vergonha Mas fora passo vergonha Tuts, 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 quero ver Tuts, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Tudo, 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 tudo quero bem Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Quero ver Não fique cansadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo um pantufo, em casa é gostosinha Mas fora a banda do vergonha Quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Quero ver Quero ver